Coisa louca É beijar tua boca tão linda E dormir no seu corpo suado Coisa louca É amar você e te ouvir bem baixinho Sussurrar meu nome Coisa louca Te amo e te quero Te adoro e veneno Pra sempre querida És tudo o que tenho É teu meu amor E também minha vida Faça comigo o que você quiser Que aranha me molda Me lande e me esconde Num jeito qualquer Depois do ato Encoste no meu peito Te entrego em cair E te dou meu amor Sem nenhum preconceito Pois a louca Te amo e te quero Te adoro e veneno Pra sempre querida És tudo o que tenho É teu meu amor E também minha vida Faça comigo o que você quiser Te aranha me molda Me lande e me esconde Num jeito qualquer Depois do ato Depois do ato Encoste no meu peito Te entrego em cair E te dou meu amor Sem nenhum preconceito Faça comigo Faça comigo o que você quiser Faça comigo o que você quiser Que aranha me molda Me lande e me esconde Num jeito qualquer Depois do ato Encoste no meu peito Te entrego em cair E te dou meu amor Amém Amém Amém